Olá! Em língua portuguesa, a morfologia significa o estudo da forma. É a parte da gramática que estuda a estrutura interna dos vocábulos e a classificação das palavras. Bem-vindos ao componente curricular Estudos Gramaticais I. Sou a professora Denise Moser e irei conduzi-los a construir mais conhecimentos sobre a morfologia da língua portuguesa nas abordagens das gramáticas prescritiva e descritiva. Nesse contexto, o estudo da morfologia se dará em oito módulos e, no decorrer desses módulos, teremos uma breve introdução sobre a morfologia, em que serão apresentadas a origem da morfologia da língua portuguesa e a unidade operacional da morfologia, no caso, o morfema. Além disso, a definição e princípios de análise mórfica, a estrutura mórfica dos vocábulos, os processos de formação de palavras e a classificação de palavras. Para finalizar, discutiremos como está o ensino de morfologia da língua portuguesa no Brasil na educação básica. Estudos Gramaticais 1 exigirá de vocês muito empenho nas leituras e atividades propostas. Para acompanhar os estudos, recomendo que vocês adquiram o livro de Evianildo Bechard, intitulado Moderna Gramática Portuguesa, que é este aqui, publicado pela editora Nova Fronteira. Vocês a usarão muito no decorrer do curso. Além disso, destaco que é um componente que dará base a Estudos Gramaticais 2, em que vocês estudarão sobre a sintaxe. No mais, eu espero que Estudos Gramaticais 1 venha a contribuir na formação acadêmica e profissional de vocês e que o andamento das aulas seja proveitoso a todos nós. Um abraço! Legenda Adriana Zanotto